Você tem 15 anos, não tem não? 15? Você tem 15 anos? Não, agora. Ah, tá. Você só tem dois? Tem dois. Você nasceu assim, não foi? Nasceu. Ah, tá. É pastel de quê? De chocolate? De quê? Mamãe, passa a maquiagem? Foi a bolsa. Não, a mamãe que fez. Vê, papai. Aonde? Não dá. Aonde? Não dá, já, talvez. Uau, a pessoa vem aqui, não. Só para a frente. A mãe, a pessoa vai para a frente. Entendeu tudo? Eu sei, a pessoa faz. Dá aqui um tchau para a galera, fala tchau, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.